Agora a promessa de retorno rápido para investimento com juros altos e outras vantagens que parecem boas demais para serem verdade. É o famoso barato sai caro, né? Se você já se deparou com esse tipo de proposta, cuidado, pode ser uma pirâmide financeira. Muitos perdem tudo o que investiram. A multiplicação do dinheiro em pouco tempo e com garantia de resultado positivo. É animador para qualquer um ouvir isso. E com o César foi a mesma coisa. Ah, eu achei, eu falei que agora é um negócio dos sonhos. Ele começou o investimento com menos de 100 reais, mas como parecia que daria certo, investiu mais de 13 mil num projeto financeiro que prometia retornos de até 0,5% ao dia. Algo bem distante do que é praticado no mercado do Brasil. Se eu estou falando que eu estou te entregando o retorno de um mês em um dia, alguma coisa está errada, alguma coisa está bem ousada. Por trás do negócio oferecido a ele, havia uma pirâmide financeira. Um esquema proibido no país e que se sustenta num formato como este. Um líder recebe dinheiro de duas pessoas, que recebem de mais dois integrantes. Uma parte da parcela vai para o líder. Dessa forma, a pirâmide só cresce. O problema é que a base não se sustenta por muito tempo. Quebra quando o dinheiro não é mais suficiente para remunerar todos do grupo. Sócio, parceiro, investidor. O nome varia de um lugar para o outro, mas a ideia é sempre a mesma. Atrair um número cada vez maior de pessoas que possam entrar com dinheiro. E a internet é o principal meio de propagação desse tipo de gol. Ele chega contando das novidades, de como ele conseguiu ganhar dinheiro. Ele mostra para você um carro bonito ali na porta da tua casa. Ou então ele te chama para um evento desses, onde fica passando no telão fotos das férias, a coleção de carros do fundador da empresa. Ele mostra muito conhecimento do negócio e ele fala, vem rápido. Vem rápido, senão você vai perder a oportunidade da sua vida. Carol explica que há diferenças entre pirâmides e marketing multinível, que também forma grupos com líderes. E quem investe cresce de acordo com o desenvolvimento desse grupo. No marketing multinível você tem um produto, um serviço. Você precisa chamar gente para fazer parte da equipe, para o negócio andar? Precisa. Mas não depende exclusivamente dos novos entrantes, porque você tem algo que comercializar. No caso da pirâmide, geralmente os pagamentos são realizados nos primeiros meses. Mas é só uma isca, para que os participantes invistam mais. Foi assim com o César. Para ser ressarcido, ele entrou com uma ação na justiça. Tem pessoas que já entraram em ação coletiva, tem pessoas que criaram caravana, já estão indo na empresa. E o que deixa triste é as pessoas que eu ainda estou com a minha consciência forte, que eu sou um cara guerreiro e me levanto. Mas tem pessoas que já tentaram se suicidar, tem vídeos na internet, tem pessoas que investiram dinheiro de doença. Algumas empresas que promovem o esquema têm dívidas bilionárias e são alvo de buscas feitas pela Polícia Federal. Especialistas recomendam muita pesquisa e atenção antes de fazer qualquer tipo de investimento. Vai na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, pesquisa se o profissional que está te oferecendo esse investimento é cadastrado lá, porque obrigatoriamente tem que ser. O produto que está sendo oferecido para você, ou seja, o nome do investimento, ele tem que constar lá também. E nunca, nunca faça depósitos em conta de pessoas físicas, sempre no nome da empresa.